A Docton de Caratinga está lançando vários cursos de especialização. Silvia Martins é coordenadora do MBA em Controladoria e Finanças e do MBA em Gestão Empresarial. Como você falou, são dois MBAs, um em Controladoria e Finanças e outro em Gestão Empresarial. Na verdade, como vai acontecer essa aposta? Serão 12 módulos, esses 12 módulos são módulos presenciais, eles acontecem uma vez ao mês. E interessante, porque nós nos preocupamos muito com essa questão do corpo docente. Então, o diferencial dessa aposta é que, além dessa questão do presencial, também nós traremos mestres e doutores. Então, são pessoas de renome no nosso país e com formação adequada a trabalhar com esses MBAs. Segundo a coordenadora dos dois MBAs, os cursos são indicados para profissionais das áreas de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Administração e Tecnólogos. A aula inaugural, que acontecerá nos dias 3 e 4 de junho, será com Alonso Mazini, referência na área de Consultoria. Ex-alunos da Docton têm desconto de 30% nos cursos, o que facilita o ingresso daqueles que buscam qualificação no mercado de trabalho. A gente vai estar tendo a nossa aula inaugural agora dia 3 de junho, às 19h às 23h, e no sábado também, dia 4 de junho. Nessa aula inaugural, nós teremos o professor, doutor, pós-doutorado, o professor Alonso Mazini. Ele possui uma empresa, sócio de uma empresa de consultoria, pós-doutorado dele em administração, e ele também trabalha no MBA da USP. Esse módulo, ele promete, pelo currículo do professor, a gente sabe que vai ser de extrema importância, principalmente nesse cenário econômico hoje. E a proposta mesmo dessa pós, é qualificação mesmo, é dar oportunidade, uma continuidade na formação de qualidade, para essa inserção mesmo no mercado de trabalho, que hoje tem cobrado muito. Principalmente no desrespeito à gestão, a questão da gestão financeira, e dentro das organizações, esse profissional qualificado, ele tem tido mais espaço e tem se destacado mesmo. Joildo Fernandes é coordenador do MBA em Gerenciamento de Projetos, que será focado na parte de gestão, e dará autonomia para os profissionais recém-formados, que têm a necessidade de aprimorar conhecimentos. É indicado para alunos de várias áreas. Nós trouxemos essa proposta do MBA em Gerenciamento de Projetos, que vai se realizar aqui em Caratinga, com toda a qualidade dos cursos que acontecem nas capitais. Nós estamos focando em trazer profissionais qualificados, de São Paulo, Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, para administrar esses cursos aqui. Então, nós estamos trazendo a qualidade dos cursos de Gerenciamento de Projetos para Caratinga, para beneficiar os nossos alunos. Então, tendo em vista que nós temos muitos alunos formados aqui na região, e que têm essa necessidade de aprimorar o seu conhecimento. Então, esse curso vai acontecer de forma quinzenal, sexta e sábado, e nos moldes dos cursos de MBA que já vêm acontecendo pelo Brasil. E nós vamos ter uma data agora da aula inaugural. Ou seja, vai ser a confirmação do início do curso, que vai ser dia 3 e 4 de junho. Então, nós vamos ter uma aula inaugural com um módulo de gestão de projetos, onde o aluno vai ter toda a parte inicial de o que é uma gestão de projetos, qual que é as áreas de interesse dentro da gestão de projetos, o que você vai precisar estudar, qual vai ser o conhecimento. Ou seja, é uma aula quase que introdutória sobre o curso como um todo. Então, nós estamos, nesse momento, convidando os candidatos a participarem dessa aula inaugural, até para ter certeza que é esse curso que ele quer. Então, quando ele começar a fazer essa aula inaugural, ele vai entender o que é o gerenciamento de projetos, os benefícios que vai trazer para a carreira dele. E esse curso é um curso muito necessário nesse momento de crise, principalmente. Onde você precisa se destacar, se diferenciar, ou seja, você precisa ter eficiência, a sua empresa tem que estar trabalhando de forma eficiente, você tem que ser um profissional eficiente, e a gestão de projetos traz todo esse benefício.